A CIDADE NO BRASIL 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 Tá bom, tá bom. Não se preocupem porque... Gente, vocês não vão acreditar, mas eu tenho uma coisa que eu acho que vocês vão adorar. Porque o que eu escrevi pode ficar muito, muito bom, hein? Quando? No avião, enquanto o Pedro dormia. Não, 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 não. Aí eu precisava descansar. Mais tanto? Sempre. Não, não, e não foi só isso. Sabia que no avião as pessoas diziam... Desculpa, tem um dinossauro no avião? O que que tá acontecendo? Por que não param de roncar? Você não faz ideia de como roncava, Nico. De verdade. O piloto veio e disse... Garotos, eu não posso aterrissar sem roncarem assim. Aí, Simon. Não, não, não. Era uma estratégia. Você não entendeu. Era pra que não tivesse nada pra fazer, a não ser escrever. Claro. Foi por isso que eu escrevi essa letra. Escutem o refrão. Vamos ver. É muito profundo. Fala do coração. E diz assim... Daqui, Simon. Daqui, deixa eu ver. Toma, Pedro. Valeu. Eu não vejo a hora de cantar essa música no roller. No roller? Não, não, não. Só no roller. Temos que gravar e também postar nas redes. Porque o mundo inteiro tem que nos escutar. Isso, porque esse ano é o ano da Roller Bay! Simão! Simão, a gente já disse. Nada de celular no ensaio. É, foi mal. Desculpa, gente. Olha, esse momento é muito difícil e importante pra Luna. E ela é minha amiga, entendem? Eu quero estar presente. Eu não acredito que a Luna é só o Benson. Lembram quando fizeram a gente acreditar que a Amber era só o Benson? É. É um momento muito complicado pra todo mundo. O que será que a Luna tá sentindo agora? Como é que ela tá? Ela era muito bonita, não é verdade? Tão bonita quanto você. E tinha... Esse mesmo sorriso. Grande. Iluminado. Tenho tantas perguntas. Eu também tenho tanta coisa pra contar. Mas fique tranquila. Temos todo o tempo do mundo. Agora, nada nem ninguém vai nos separar. Tchau, tchau.